O Segredo do Sucesso Abra um sorriso no rosto e viva cada dia mais Nunca ninguém sabe, tudo é vivendo e aprendendo mais Mais, mais e mais e mais Porque o relógio do tempo nunca se atrasa Não pense que vamos voar sem bater as asas O relógio do tempo nunca se atrasa Não pense que vamos voar sem bater as asas O sucesso tá na paz O amor tá no perdão Quer fazer a sua história Desejo bem e ação O sucesso tá na paz O amor tá no perdão Quer fazer a sua história Desejo bem e ação O segredo do sucesso Minha gente é o segredo Não economize dor Vá pra cima, vai sem medo O que ninguém sabe, ninguém estraga Vem a luta, depois o sossego Abra um sorriso no rosto e viva cada dia mais Nunca ninguém sabe, tudo é vivendo e aprendendo mais Mais, mais e mais e mais Porque o relógio do tempo nunca se atrasa Não pense que vamos voar sem bater as asas Porque o relógio do tempo nunca se atrasa Não pense que vamos voar sem bater as asas O sucesso tá na paz O amor tá no perdão Quer fazer a sua história Desejo bem e ação O sucesso tá na paz O amor tá no perdão Quer fazer a sua história Desejo bem e ação O amor tá no perdão 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 Obrigado.